Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de mais mapa E no último episódio eu disse que estaremos em mudança E estamos, já nos mudamos A uma casinha ao estilo Fora vez mapa 3, 2 na verdade E mano, ela é cheia de pedregulho com musgo Porque nessa época os pedregulhos eram bonitinhos Como vocês estão vendo, onde é bonitinho mesmo mano É bem verdinho, com umas fontezinhas de água E que mano Mano, a gente tem que celebrar isso aqui com alguma coisa Na moral mano Vamos pegar aqui uma aguinha Beleza, agora temos dois bar d'água Então vamos fazer uma valinha aqui Para que possamos celebrar com a fonte infinita dos deuses de água Aqui e aqui E agora para quem não sabe eu posso pegar a água deste meio E corrigir ali né mano Eu acho que peguei aqui mais ou menos Beleza né mano Mas galera, esse vídeo aqui ia ser bem curto Só para mostrar a nossa nova base Que é uma base muito bonita Com shaders Chamados seus shaders A gente vai até o próximo flu